Então, nós vamos mandar a reivindicância para alguém. Quem? Tem que ser alguém que vocês tenham laço de amor, senão vocês têm que pedir autorização. Pode ser pai, mãe, irmão, filho, avô. Jesus podia mandar para quem ele quisesse. Ele amava todo mundo. Mesmo assim, ele perguntava, você deseja ser curado? Está na Bíblia. Ele perguntava. Ele respeitava o livre e a bíblia das pessoas. Ele esperava as pessoas pedindo. Desce, antes que meu filho morra, desce teu filho livre e curou a distância de Jesus. A filha do centurião que subiu na frase dele. Está na Bíblia, tá? Jesus curou a distância a filha do centurião, o filho do centurião. Filho, né? Então, vamos lá? Vamos mandar a reivindicância para duas pessoas. Você manda para uma, aí você tem que lavar as mãos, aí você tem que desenhar de novo. Agora, no nível 3A, você pode mandar para 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, um símbolo só, mas ele que faz diferença. Só que para você chegar no nível 3A, você tem que se convencer que o nível 2 funciona. O Douglas aplicou em três pessoas, funcionou nas três, ele já chegou aqui convencido. correto? Correto? Que o rei que funciona. Então, tem que fazer experiências. Que era o que Buda, em Calçui, achou o símbolo, e o discípulo falava, Buda que usava. E Buda falava assim, não acredite em nada que eu fale, sem antes vivenciar e experimentar em com si próprio. Não era só o que ele falava, o que mestre nenhum fale. Ele dizia que nós tínhamos que ficar receptivos, aceitar, mas usar e observar. O melhor reikiano não é aquele mais antigo, é aquele que observa mais. É aplicar e observar o que funciona e o que não funciona.